É que arraio? Querido, esta aldeia está toda muito estranha. Até vocês não dizem nada? Que silêncio é este? Ninguém me cumprimenta. Oh, filha, então não dizemos. E não te dizemos mais, Florinda. Parabéns, 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 parabéns! Parabéns também da minha parte. Não estou a perceber de quê? Não estou a perceber. Parabéns do quê? O que é que vos disseram? Oh, filha, então, tu mereces ser parabenizada, filha. Tudo bem que é fora de tempo, mas... Parabéns, mais uma vez, da minha parte. O que é que vocês ouviram? De quem é que ouviram? O que é que vos disseram? Oh, Florinda, tu não fiques assim, Florinda. Isto é uma benção, filha. Uma benção. Olha, eu não sabia, filha. Palavra de honra de coração que não sabia. Que tu também... Pronto, não é? Estavas... Olha, Aida, calma. Primeiro vais-me explicar quem é que te contou isso, o que é que te disseram e porquê é que te disseram, quem foi. E depois... Também. Também quem é que também está grávida? Oh, filha. E eu? Colega mamãe? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto